Oi, meu nome é Pilar, eu sou professora do Colégio Rosa dos Ventos e lecionar é a minha grande paixão. Bom, mais especificamente literatura. Eu amo ensinar literatura, amo os meus alunos, amo o Colégio Rosa dos Ventos. A minha equipe, apesar de ter a diretora Norma, que me dá um pouco de trabalho, também tem a Lavínia e tem o Felipe, que também me dá um trabalho. Mas eu amo os meus alunos, amo o professor Juscelino, meu grande mentor, que infelizmente saiu do colégio, ele se aposentou. E entrou o Gabriel. O Gabriel, nem sei o que falar. Bom, além disso, entrou uma aluna nova, a Ana, que é uma menina muito especial, muito amorosa e eu confesso que a gente tem criado uma relação muito próxima. A Ana está longe do pai dela, então eu tenho conseguido ficar mais próxima dela, ajudar ela no que ela precisa e eu estou disposta a defender ela de tudo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.